Sinto uma sensação de que foi tudo em vão Quanto tempo ainda tem, eu vou com quem e quem são Busco uma solução, fuge na contramão Me feri, vivi o estresse, peço em pressa que me preze Nem tudo que sobe e desce me parece Que o tempo se perde enquanto a gente padece Buscando luz mesmo não tendo sol Sigo só Só mais um dia de luta Ah, depois do dia de luta Só mais um dia de luta Ah, depois do dia de luta